E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online com Mods no Xbox One Pessoal, e antes de começar, deixa eu me mandar um salve para o LucasSCP25, pro IgorBR25, pro NinjaLuan, NinjaNinjaLuan, pro I5Marine e pro YaitsHarrisXL Deve ser gringo né, tem cara E estamos aqui para mais uma partida já, vamos deixar a celebração comando né Nossa, meu carinha tá meio corcunda né, que esquisito Pessoal, o mapa se chama Pulos Malucos, ô milagre, caralho, profundo né velho, fiquei até meio, meu Deus, estou emocionado O criador do mapa recomenda que jogue The Other tá, e ele deu uma dica, falou ó, não pilote na rampa Só essa ideia, a última vez que ele deu essa dica deu merda, mas tudo bem, vamos confiar no cara né Eu não sei se eu travei, acho que não, eu não travei em visão primeira pessoa não, porque eu tô a fim de ganhar um pouquinho nessa bodega também né Bom pessoal, vamos lá para mais uma corrida, lembrando se você gostar, na descrição tem um link para esta corrida Aqui, beleza? E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar ele, deixar aquele joinha, aquele favorito Que isso me ajuda pra caramba, aliás, manda para um amigo, se eu falar, mano, olha essas corridas Que louco, Patife, agora eu tô jogando no Xbox One, o bagulho tá insano, moleque Nossa, ó, já foi um embora já, ó Caraca, aí foi um ente embora, ainda vem com o The Other né Caralho, que bela aterrissagem E abrimos vantagem em primeiro lugar, jovens Começamos bem, jovens, começamos bem E agora aqui já ferrou Ai, 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 fiquei nervoso agora Eu freiei, não era pra ter freado, mas deu certo ainda Caraca, olha aqui, ó, tem mais um Eita pomba, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Peraí, não encosta em nada, só sai Ai, 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 consegui Nossa, consegui, garoto Rotaciona aí no enxuxo, caí E beleza, nossa, tô disparado na frente, jovens Disparadaço, ó, ninguém nem caiu ainda Eita, beleza, jovens, vamos lá Tem que apixar nesse salto, eu não posso errar, hein Será que eu vou fazer uma corrida perfeita, jovens Eu não posso falar, dei azar Eu ia fazer, mas aí como eu falei, agora eu dei azar Vamos lá, concentração, jovens Vamos no pique, lembrando que quer comprar GTA, Xbox One, Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360 Eita, o link da revista tá aí na descrição, beleza Tá aí, é só você ir lá e comprar Ai, 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 ai E se você quiser uma máquina first place, também tem aí no link na descrição da Rockets Onde você pode comprar os melhores PCs gamers E se preparar pra janeiro, né Que o bagulho vai ser insano, jovens Se já tá insano agora, imagina em janeiro, velho Meu Deus, não dá pra esperar, não dá pra esperar Ó, já tô vendo ali o checkpoint final, hein Talvez eu tenha feito a corrida perfeita O milagre aconteceu, né A toa é que essa corrida chamou milagre Porque terminamos Per-fectamente, jovens Eu não vou nem mais gritar Eu vou falar como um gentleman Como uma pessoa que chega em primeiro lugar Pois é, né É muito triste, é muito triste Enfim, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo O pagamento da pista foi de 2.090 dólares e 430 de RP Obviamente é pouco porque eu ganhei Se eu tivesse perdido, era 20 mil Mas como eu ganhei, é pouquinho Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar Queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês E dizer que eu espero vocês numa próxima Um abraço, do pau de rio, até lá E valeu! Tchau, tchau!